Variante, a gente conversa ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Como é, secretário? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Amaz. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, temos cinco casos confirmados no Brasil de pessoas contaminadas pela nova variante Ômicron da Covid-19. Isso traz preocupação ao Ministério da Saúde. Mas eu chamaria a atenção, né? Acho que a variante Ômicron lá atrás, de fato, há uma atenção não só ao Brasil, mas ao mundo. Foi classificado como uma variante de preocupação pela OME. Acho que o período ficaria com o México, os números do Brasil, a tempo, a gente, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a segunda, com quase 90% de topos da população com o NOS e com os 80% da população com o NOS. Então, o mundo tem muito a gente com a gente com a atenção, mas eles precisam ser um problema, mas eu estou falando, o que está acontecendo é o que está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.